Apoio Oral Únic, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata de Beri 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde e seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso Pulseira de Prata que está no ar. Vem comigo! Informação, descontração e claro, Rodrigo Lucas entrando aí na sua telinha para deixar você muito bem informado com o nosso Pulseira de Prata no ar nesta quinta-feira. E eu estou feliz demais em poder voltar aqui e trazer muita informação do setor policial para você de Três Lagoas, para você de toda a nossa região. Quero agradecer o carinho dos meus amigos internautas que sempre estão ligados, conectados com a gente aqui nas nossas redes sociais, Cultura TVC e JP News MS. E você que está em casa também participando com a gente pelo nosso WhatsApp. Manda a sua mensagem no 992-34-4539, tá bom? Manda aí a sua mensagem, claro que a gente vai botar você no ar aqui com a sua selfie também. Enfim, quero que você tenha uma ótima quinta-feira e seja uma quinta-feira de muitas realizações, de muita saúde e claro, de muita informação aqui no Grupo RCN de comunicação. E ó, o negócio é o seguinte, viu? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a promoção Pix Verde Amarelo. Já já a gente vai trazer essas informações para você, como faz para você participar, para você mandar aí a sua selfie. Enfim, o telefone está na tela 992-34-4539, já já nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa promoção, tá bom? Estamos no ar, começamos e você que está em casa, vem comigo porque o nosso pulseira de prata está só começando. E olha, vamos saber quais são os destaques de hoje nessa tarde de quinta-feira. Olha só, o homem foi preso em flagrante por uma tentativa de homicídio após uma partida de futebol aqui em Três Lagoas. Já já a gente vai trazer essa informação. Também, homens são presos pela polícia após furtarem celular e o objeto da vítima. Tá aí ó, esse é o celular que foi recuperado pela polícia, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E um personal trainer acabou morrendo após bater aí a sua motocicleta contra um carro. O condutor do carro dirigiu o veículo sob efeito de bebida alcoólica. É aquele tal negócio, né? A gente sempre fala disso, infelizmente custou uma vida isso lá em Paranaíba. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes para você. É o nosso pulseira de prata que está no ar, chega mais, porque eu quero te fazer companhia, eu quero almoçar com você. Bota mais um pratinho aí na mesa, minha filha. É, bota mais água no feijão, porque nós chegamos e chegamos para ficar. E olha, o repórter Henrique Neto tem os detalhes de uma tentativa de homicídio que aconteceu ontem na Clodoaldo Garcia. A situação foi o seguinte, parece que foi uma confusão após uma partida de futebol. O técnico ali acabou se desentendendo com o árbitro da partida, um rolo danado. Mas quem vai contar essa história em detalhes para você agora, no pulseira, é o Henrique Neto. Henrique, boa tarde, conta para a gente como é que aconteceu. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, amigos. Ouça só e olhe só porque vai aparecer aí as imagens. O treinador efetuou um disparo contra um árbitro após a partida de futsal no ginásio Cacilda Acre Rocha, aqui em Três Lagoas. Foi uma tentativa de homicídio registrada na noite de ontem, por volta das 21h, na Avenida Clodoaldo Garcia, em frente ao Ginásio Municipal de Esportes Cacilda Acre Rocha, em Três Lagoas. E de acordo com o boletim de ocorrência registrado aqui, a Polícia Militar foi quem atendeu a essa ocorrência. O treinador tentou matar a tiros um árbitro de futsal. Isso ocorreu logo após a partida da semifinal da Copa de Futebol de Salão. Por sorte, a vítima não foi atingida e o suspeito acabou preso no local. Aquela história, né? Polícia, polícia, 24 horas. Passava o policial pelo local quando, então, impediu que a ação tivesse mais eficácia. Por quê? Porque é o seguinte, as imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito foi detido. A ação contou com a participação de populares que ajudaram a conter o suspeito. Segundo as informações, na ocorrência, um policial estava de folga e ele presenciou o fato. Mas polícia, polícia de folga e trabalhando, né, Rodrigo? Ele ouviu o disparo da arma de fogo, viu o momento em que o suspeito saiu correndo pela avenida e jogou a arma, uma pistola aí, calibre 22, que estava municiada com seis munições. Ele jogou dentro de um veículo estacionado. O policial, então, a paisana, fez a abordagem do suspeito e acionou uma equipe de polícia militar que estava em rondas para que fosse até o ginásio. O suspeito acabou confessando aos policiais que é treinador de um dos times e estava jogando e que teria se desentendido com o terceiro árbitro da partida de futebol. No entanto, não confirmou o motivo, apenas declarou que efetuou o disparo com o intuito apenas de assustar a vítima. O homem foi trazido aqui para a DEPAC, a Delegacia de Atendimento Comunitário, e o árbitro de futebol também veio até aqui para dar a sua versão dos fatos. Ele relatou e informou que estava na função do terceiro árbitro na partida de futebol, de futebol de salão, sal, e que durante todo o jogo o treinador ficou xingando a equipe e de arbitragem reclamando da atuação de todos. Quando então o jogo acabou e, de acordo com ele, o treinador tentou agredi-lo, mas foi contido por outras pessoas que estavam no ginásio. Após então isso, ele teria ido até uma conveniência que fica ao lado do ginásio, ocasião em que foi avisado por um outro integrante da equipe que o treinador teria ido até o carro buscar a arma. A vítima disse ainda à polícia que ao receber a mensagem foi direto para a sua moto com a intenção de ir embora do local. Ao acelerar, o suspeito teria se aproximado, apontado a arma na sua direção e efetuado o disparo. No entanto, ele não foi atingido. O suspeito foi preso. O caso ganhou repercussão, chamou a atenção dos torcedores e dos motoristas que trafegavam pela avenida por volta das 21 horas. Então está aí um caso que aconteceu aqui em Três Lagoas. Esse treinador de futsal acabou se desentendendo, não gostou da atuação do árbitro e xingou, passou a xingamento, segundo consta no boletim, e teria efetuado esse disparo de arma de fogo. E, para a infelicidade dele, passava um policial à paisana e efetuou a prisão, solicitou uma guarnição e ele acabou preso aqui, está preso aqui em flagrante. Já chegou aqui o carro com as marmitas, ele é mais um deles que está ali almoçando e escutando o Pulseira de Prata através da Rádio Cultura FM. E, está aí, fez a besteira e agora aguarda a decisão da Justiça, Rodrigo. Volto com você nos estúdios. Está certo, Henrique. Muito obrigado pelas suas informações. Agora você imagina só, você que está acompanhando a gente. Imagina você, você vai num jogo de futebol, aí está jogando o seu time lá e o time adversário, aí você não gosta da atuação do árbitro. Você não gosta da atuação do árbitro. No final da partida, você vai lá e dá um tiro no árbitro. É certo? Não é certo. Ah, mas eu peguei a arma só para dar um susto no árbitro. Não está, já está errado porque está armado dentro do jogo de futebol. Começou errado por aí, já está totalmente errado. Segunda, vou dar um tiro para assustar o árbitro, meu amigo. Ô, meu amigo. Estão vivendo no Texas, como diz meu amigo Israel, né? A gente está no Texas agora. Qualquer coisinha é bang, bang, é tiro. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Bom, em todo caso, ele levou azar, o policial estava passando ali no caso. E melhor que foi que o policial estava passando lá, porque se o policial não estivesse passando na hora, poderia dar uma tragédia maior. Ele poderia ter matado o árbitro. Agora, como tem gente também que é fanático por futebol, né? Como tem gente também que briga por futebol, que chora. Eu tosse para o meu São Paulo e hoje eu estou de verde. Ó, aí. Tem alguma coisa que eu vim de verde hoje? Hã? Hein, Giba? O Giba é palmeirense. Eu estou de verde. Eu não ligo para essas coisas. Agora, sou São Paulino. De paixão, de carteirinha. Mas não ligo para essas coisas, não. A gente tem que respeitar as pessoas, as diferenças das pessoas, principalmente em jogo de futebol. A gente sabe que muitas vezes um dos times vai perder. Que seja o meu ou que seja o dele, né? Vamos respeitar. Ah, agora o cara aí achou ruim. Não, não sei o que. Vou lá, vou tirar a satisfação com o árbitro. Foi lá e deu um tiro. Brincadeira, né? Mas agora vai ter que, por conta desse ato, ele vai responder por isso. Gente, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Atenção. Você que está acompanhando o Pulseira de Prata. Qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Hã? Qual é? Qual é? O Brasil! Claro que é o grupo RCN de comunicação. E ó, nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio. Eu já falei, volto a falar aqui. Ganha quem compra nas empresas parceiras. Ganha o vendedor. Ganha você que acompanha a TVC, os nossos programas. Claro, o que você vai fazer? Atenção. Você vai enviar sua selfie. Para você concorrer aqui, então. Envia sua selfie para o nosso WhatsApp. O 992-34-4539. Aí você vai receber no seu celular um link. Esse link, você vai clicar nele, vai abrir o formulário, vai preencher com seus dados. E no finalzinho, vai pedir lá, palavra-chave. A nossa palavra-chave é o que, Nakamura? A nossa palavra-chave. Qual que é a nossa palavra-chave? Enche a tela aqui. É França. França. Então, você vai colocar lá a palavra-chave França. E você, automaticamente, já vai participar, tá bom? E ó, daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos pré-sortear o nome para concorrer na sexta-feira. Então, R$ 500. Aliás, toda semana a gente está sorteando um nome pré-selecionado para, na sexta-feira, aí, concorrer aos R$ 500. Tá? Você que não mandou sua selfie ainda, ó. 992-34-4539. Manda sua selfie para a gente. Corre, que ainda está tempo. Hoje é quinta-feira. Amanhã já não dá mais tempo para você enviar mais nada. Então, envia sua selfie já hoje com o seu nome aí e tal, tá bom? Para a gente mandar aquele alô no pulseira e preenche lá com a palavra-chave França. Tá bom? Promoção fixe verde de amarelo. Mais um golaço de promoção do grupo RCN de comunicação. Posso fazer a pose, diretor? Posso? Dá tempo de fazer a pose? Hã? Posso? Então, vamos, garoto. Vamos lá. É por isso que eu gosto desse meu diretor. É, o meu bicho é... Eu não vou falar o que ele é, não. Vai. Ó, vai lá. 3, 2, 1, bora lá. Agora. Top. Deu certo? Conseguiu? Se não conseguiu, vai mais uma. Vai, vai, Matheus. Vai. Olha lá. Foi. Tranquilo. Agora você vai fazer o seguinte. Mandar para esse número aqui. 992-34-4539. Manda já. Manda agora que eu quero mandar um abração para você no finalzinho do nosso programa. Tá bom? Vamos seguindo com a nossa pulseira de prata. E olha, a polícia foi acionada. Presta atenção. A polícia foi acionada para conter uma briga entre irmãos. E até a mãe dos irmãos foi agredida. Ou seja, foi entrar no meio. O que aconteceu? Acabou sendo agredida. O Jean está no ponto aí, diretor? Vamos falar com o Jean Martins. Aí, ele aí, ó. Ó o Jeanzão aí pintando com a gente aqui. Ele que está lá na Cultura 106,5. Jean, conta para a gente essa história. Todos os detalhes sobre essa confusão aí. Que inclusive a mãe dos indivíduos aí acabou apoiando. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Cruzeiro de Prata. Nós continuamos aqui cabeludos como sempre. Mas é isso mesmo, Rodrigo. Olha só. Até a mãe entrou aí na história. Olha, gente. Olha, de acordo com a ocorrência, a polícia militar foi acionada por volta das 21h35 de ontem, a comparecer ali na rua Odília Alves Garcia Araújo, aqui no bairro aqui de Paranaíba, onde estaria ocorrendo ali uma briga entre dois irmãos. No local, os agentes depararam com a mulher de 53 anos. A senhora Aracol relatou aos agentes que seu filho, o homem de 34 anos, permaneceu na residência fazendo uso de bebida alcoólica. Sempre tem essa história, né? Sempre tem o algo envolvido. Momento em que o casal de filhos, sendo uma jovem de 19 anos e o homem de 34, começaram a discussão e entraram em vias de fato. E quando, ao tentar separar a briga, a mãe veio daquela situação e falou, vou a separar. Parem com isso. Ela entrou ali no meio da situação e foi agredida. Porém, não lembra quem dos filhos que agrediu. Se foi a filha ou se foi o filho. Ela sabe que foi agredida, inclusive ficou lesionada. A comunicante relata ainda que possui uma medida protetiva em favor de seu filho. Porém, esse documento encontra-se em uma propriedade rural, encontra na fazenda. Diante dos fatos, o homem de 34 anos e a mulher de 19 anos foram encaminhados à delegacia de polícia civil para as medidas cabíveis. Ressalta ainda a polícia que ambos apresentavam lesões, tipo escoriações pelo corpo e hematomas devido às agressões. Inclusive, a mãe ali desses brigões aí também apresentava ferimentos devido ali ao momento da agressão, Rodrigo. Agora vão ter que se entender com a justiça. Essa medida protetiva, segundo a justiça, deixou de valer porque a mãe autorizou o filho a conviver na casa. Dessa forma, a medida protetiva deixa de ter validade. Mas não é só isso que a gente tem de informação, não, Rodrigo. Complicada a situação aí, hein, Jean? Complicada essa briga entre familiares, mas me parece que hoje pela manhã, infelizmente, nós tivemos um acidente registrado aí em Paranaíba. Inclusive, um morador tradicional da cidade, uma família tradicional, acabou morrendo aí. É isso, Jean? Olha, Rodrigo, lamentável. Triste fato que chocou a cidade já no amanhecer. É um personal trainer, morreu em colisão entre carro e moto. Ele até é popular, conhecido aqui, muito querido. Diogo Oliveira Anacleto, de 34 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, por volta das quatro e meia da madrugada, após a moto que ele pilotava, colidir com um carro no cruzamento de uma avenida Major Francisco Dias com a rua Oswaldo Silva Brandão. É a famosa avenida do Carnaíba, aqui em Paranaíba. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do carro é um jovem de 19 anos. Um jovem de 19 anos disse que trafegava pela avenida do Carnaíba, conduzindo um veículo Peugeot 206 com placas de tangará da serra. Esse carro que você vê nas imagens é um peugeot branco com placas de tangará da serra. No cruzamento da rua Oswaldo Silva Brandão, colidiu com a moto Yamaha Factor conduzida pela vítima. No local do acidente, conforme o boletim, foi constatado aí que havia frenagem, marcas de frenagem do carro, estilaços também ali e vários objetos da vítima espalhado na via. Os policiais realizaram as medidas administrativas, confeccionando ali o alto de infração e o condutor e o passageiro do veículo foram submetidos ao teste de alcoolomia, onde foi constatado no motorista o teor de 0,03 e no passageiro apresentou o teor de 0,05. O motorista e testemunha foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. O passageiro do carro apresentava também supriações na mão direita e hematoma na cabeça. Diogo, Rodrigo, como a gente diz, Diego, aliás, perdão, Diego, era bem conhecido aqui na cidade e muito querido por todos, inclusive muitas pessoas, entrou em contato com a gente, perguntando os fatos, o que tinha acontecido. E, assim, a cidade ficou um pouco emocionada. A ideia é motivo por essa situação, né? É um ver como ver a cidade diante dessa situação. A vítima tinha trabalhado já em um açougue, um supermercado, onde muitos falam, poxa, muitos iam lá comprar carne com açougue só com ele, porque ele era muito querido, trabalhou em lojas de bicicleta também e, atualmente, ele atuava aí como um personal dele, em uma academia conhecida aqui também e também lá na academia, segundo relatos, ele era muito querido por todos, tanto pelo colega de trabalho quanto também pelos alunos ali da academia. E, inclusive, Rodrigo, ele fez aniversário há um mês exato, no último dia 14 de junho, ele completou 34 anos, deixa a esposa e dois filhos. É lamentável esse acidente. A polícia agora segue nas investigações, né, pra identificar aí as causas reais desse acidente, o que poderia ter acontecido ali e esse culpado vai responder pelo fato. Esses jovens foram levados pra delegacia, foram ali, estão sendo investigados, se eles têm culpa no acidente e agora as investigações seguem aí pra atestar aí o que realmente foram a causa desse acidente, mas que, felizmente, tirou a vida desse trabalhador, pai de família. A gente só tem, é, lamentar e prestar nossas condolências à família. Certo, Jean, muito obrigado pelas suas informações. Lembrando que a cultura de Paranaíba é 106,3, 106,5, é aqui a nossa cultura de Três Lagoas. Mas, infelizmente, mais um acidente ocasionado que tirou, que vitimou um jovem rapaz aí, 34 anos, né, tinha a vida toda pela frente, infelizmente, foi ocasionado por esse acidente aí. E eu vou dizer pra você, tá, a polícia agora tá investigando, tá tentando encontrar o que teria ocasionado esse acidente, mas, como o Jean mesmo disse, provavelmente, ao que tudo indica, segundo a polícia, seria excesso de velocidade e também alta, ao volante. Vamos esperar o laudo da polícia pra gente dar um parecer aqui. Mas, infelizmente, a gente fala sempre sobre esses acidentes que estão acontecendo, não só em Três Lagoas, mas na nossa região, né, e é o cuidado, é a prudência que o motorista tem que ter. Infelizmente, mais uma vítima, nosso sentimento a toda a família aí, enlutada na Cleto, a família lá de Paranaíba. E olha, por mais que nós falamos aqui no nosso programa sobre os cuidados que você tem que tomar referente a golpes que estão acontecendo, mais uma vez, o famoso golpe do Pix voltou a acontecer aqui em Três Lagoas. Dessa vez, conforme relatos da vítima, ela recebeu uma mensagem via WhatsApp. Tinha uma foto no perfil do seu filho e o possível filho estava pedindo pra ela o valor de R$ 3.197. Aí a vítima, né, recebeu, estava lá o número do seu filho, a foto do seu filho, falou, poxa, né, vou passar o dinheiro. Pensando que fosse o seu filho, mandou o dinheiro via Pix na conta de uma mulher, ligou pro seu filho, e aí o filho disse assim, ô mãe, eu não tô precisando de dinheiro não, mãe. Não é eu que tô precisando de dinheiro. Não. Aí, infelizmente, a vítima percebeu que se tratava de um golpe, que teria caído nesse golpe. O caso foi parar na delegacia e por se tratar de crime de autoria desconhecido, o Serviço de Inteligências Gerais, a SIG, aqui de Três Lagoas, irá investigar o caso. Mas, infelizmente, a gente sabe que nesses casos aí é complicado, é difícil você encontrar o autor. E quando encontra o autor, os caras estão dentro da prisão, os caras estão presos, né? Aí encontra o cara que ocasionou, eu já recebi uma chamada, eu já quase fui vítima de um golpe desde madrugada, o pião me liga, ó, tô com seu filho aqui, sua filha aí, como não tem filho nem filha, né? E aí eu fui dando trela, fui dando trela. Mas assusta, confesso pra você que quando você recebe a ligação, madrugada, você tá dormindo, toca o telefone, você já vai pensar, pô, aconteceu alguma coisa, né? Algo de ruim, tocou o telefone, atendi, é o cara falando, ó, tô com seu filho, sua filha aqui. E eu fui dando trela, fui dando trela, até que chegou uma hora que não deu mais, eu falei pra ele, falei, olha, ô irmão, nem filho eu tenho, nem filho eu tenho. Vai tentar aplicar golpe em outro, né? Mas nesses casos específicos, quando você recebe essas ligações, em se falando desse golpe específico, não do PIX, mas desse golpe específico, tenta entrar em contato com a possível vítima, né? Pra saber, ó, você tá bem, né? Como é que você tá e tudo mais. E nesse golpe do PIX, você tem que se certificar que realmente a vítima aí, ou possível vítima, tá com o celular trocado, tá com um novo número de celular. Liga pro antigo, manda mensagem pro antigo celular, né? Que aí você descobre se é golpe ou se não é golpe. Complicado, nesse caso aí, quase 4 mil reais a vítima acabou caindo aí. Infelizmente, né? Vamos acordar, gente, vamos ficar ligados, porque você pode ser a próxima vítima, tá bom? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo comercial rapidinho, a gente volta já já com mais pulseira de prata pra você. Daqui a pouquinho tem mais informação do setor policial pra você. Não sai daí, não. Te espero. Pulseira de prata A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes, em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemi de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Aqui na Autoeste Chevrolet, temos a melhor opção pra você trocar o seu veículo. Tanto zero como seminovo, temos taxas a partir de 0,20 ao mês. Consórcio programado Autoeste Chevrolet. Você dá o seu veículo como lance, não paga juros do financiamento e compra com poder à vista. Pensou em consórcio? Faça com especialista, não caia em golpes. Autoeste Chevrolet, Avenida Ranufo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. Pulseira de Prata De volta por aqui com o nosso Pulseira de Prata. Deixa eu agradecer a nossa audiência e os nossos internautas que estão acompanhando a gente. Ó, a Lúcia Rodrigues, boa tarde Lúcia. Floresvaldo Quirino também, boa tarde pra você. O Carlos Valenza também participando com a gente. Vai mandando a sua mensagem, vai participando com a gente, tá? Vai mandando aí a sua foto, já já a gente vai colocar a foto dos nossos telespectadores que estão ligadinhos com a gente aqui no nosso Pulseira de Prata, tá bom? Programa feito pro povo, pro povo aqui de Três Lagos e pra toda a nossa região. E claro, sempre agradecendo a sua audiência. Como eu falo, né? Você de perto, você de longe, onde quer que você esteja aí, sempre ligadinho com a gente. Vamos nessa! É o Pulseira de Prata trazendo todas as informações do setor policial pra você, tá bom? Bom, vamos seguindo com o nosso programa. E olha, a equipe de trânsito foi acionada até a Avenida Antônio Trajando, cruzamento com a rua Joaquim Thiago da Silva, onde segundo informações teria acontecido um acidente de trânsito sem vítima, envolvendo os veículos aí. Um ônibus e um assaveiro. O que que aconteceu? Nós falamos aqui do Jean, no caso do Jean, provavelmente o que aconteceu foi bebida. Na ocasião, o ônibus seguia pela Avenida Antônio Trajando, sentindo ali a BR 158. Ele foi fazer a conversão à esquerda, pra virar na rua Joaquim Thiago da Silva ali, e esse veículo, essa assaveiro, vinha pela Avenida Antônio Trajando. Acabou colidindo na lateral do ônibus antes que ele terminasse a manobra. A polícia foi ao local e aí começou aquela conversa, né? Com os condutores e tudo mais, e tal de coisa e coisa e tal. E conversando com o motorista da assaveiro, os policiais perceberam que ele estava com o andar cambaleante. Estava ali com a fala desconexa, o odor etílico era muito forte. E ao ser perguntado, ele afirmou que tem jeito de bebida alcoólica. Ele falou que tomou uma cajebrininha ali, pegou o volante, foi dirigir, e aí ele foi convidado a fazer o teste do etilômetro, mas... Ele falou, não, não vou fazer o teste do etilômetro. Ele foi encaminhado à delegacia, à DEPAC, e aí ficou a cargo da polícia agora. Mas é aquele tal negócio, né? Eu falo sempre aqui no Pulseira, que a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado mesmo, né? Bebeu? Não vá dirigir. Não vá dirigir porque realmente vai ter tragédia. Tem muita gente que bebe um pouquinho e fala, não, vou pegar o volante, eu vou dirigir, porque não vai dar nada, porque eu sou bom, eu consigo... Não é bem assim. Por isso que eu falo, prudência. E a questão de respeitar os limites de velocidade aqui em Três Lagos, eu vejo muitos motociclistas que acabam correndo demais, que acabam dando o cavalinho de pau aqui em Três Lagos, eu já vi, né? Então, é complicado a situação, é muito complicado. Então, vamos ter prudência, né? No trânsito, como tem aquele ditado, no trânsito, nós somos todos pedestres, né? E olha, vamos ao vivo com o Henrique, porque o Henrique tem informação. Dois homens foram presos após furtarem celular, documento, dinheiro aqui em Três Lagos. O aparelho celular roubado foi avaliado em mais de dois mil reais. Graças a Deus, os policiais conseguiram capturar esses indivíduos e conseguiram devolver o celular à vítima. É isso mesmo, Henrique? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Exatamente. Esses dois homens aí foram presos. Eles são suspeitos de roubo qualificado no bairro Vila Nova, aqui em Três Lagos. E, de acordo com a polícia, o crime teria acontecido horas antes da prisão dos dois homens, durante a madrugada, quando a vítima, um homem de 57 anos, caminhava pela rua Antônio Estevam Leal, no Jardim Guaporé. Aí foi abordado pelo suspeito que estava em uma bicicleta. Um deles, inclusive, o Rodrigo, um dos dois, pegou ali uma faca e colocou na barriga da vítima e disse que é um assalto, passa o telefone celular e o dinheiro. Tinha 400 reais em dinheiro e os documentos e fugiram em seguida. Aí, logo que os policiais tomaram conhecimento sobre o crime, e a equipe de investigação aqui do serviço, o setor de investigações gerais, o SIG, aqui do lado da DEPAC, saiu a campo aqui em Três Lagos e realizou as buscas na cidade. Conseguiram localizar um dos suspeitos na Vila Nova, ao realizarem uma busca do lado da vítima e ele acabou confessando o crime. Em relação ao dinheiro furtado, ele disse que já tinha utilizado a quantia dos 400 para comprar entorpecente. Aí, os dois homens acabaram presos. Um de 19 e outro de 23 anos estão aqui presos, foram autuados em flagrante pelo crime de roubo qualificado com emprego de arma branca, ou seja, com emprego de uma faca. Agora, estão à disposição da Justiça e, se condenados, poderão responder aí pelo artigo 157 do Código Penal com agravante, né? Não deu a mínima chance aí da vítima se defender, portanto, um roubo qualificado vão pagar aí já sendo enquadrados no artigo 157 do Código Penal brasileiro que trata do roubo. Eu volto com você nos estúdios. Certo, Henrique, muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, vamos direto para o sorteio, produção. Vamos direto para o sorteio, o pessoal que está participando com a gente. Está meio apertado aqui no horário. Vamos lá, rufem os tambores, você que participou com a gente. Atenção, atenção. Vamos lá, vamos saber quem é o pré-sorteado de hoje. Pode ir lá. Irrufem os tambores, põe na tela do pulseira. Vamos lá. Ruth de Souza, Silveira do Jardim Alvorada. Ela foi a pré-selecionada de hoje, tá? Não temos tempo mais para nada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Volto com você amanhã, sexta-feira, sextou, com muita informação no pulseira. Tchau, tchau. Até lá. Apoio Oral Único. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata, Tiberi, 98. Centro, Alto Oeste, Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Prata. Prata. Tchau, tchau.